No Último Segredos do Cinema a gente falou sobre como funcionam as trilhas sonoras dos filmes. Se você não assistiu, clica no card aqui em cima ou no link que está na descrição do vídeo. Corre lá, assiste e depois volta aqui. Neste segundo vídeo sobre trilhas sonoras aqui no programa, a gente vai falar das músicas mais marcantes da Sétima Arte e também vamos explicar por que ninguém se lembra das trilhas sonoras originais dos filmes da Marvel. Você sabe qual filme tem essa música como trilha? E essa música aqui é de qual filme? E essa aqui, qual é o primeiro filme que vem na sua cabeça? Todas essas músicas são parte da trilha sonora de filmes da Marvel, mais especificamente de Guardiões da Galáxia, Deadpool e Homem de Ferro, respectivamente, apesar de Hulk Dona Filling também estar presente na trilha de Cães de Aluguel. Mas você colocaria qualquer música dessas no mesmo patamar de trilhas originais como essa? Ou essa? Ou até mesmo essa aqui? Essas músicas são inesquecíveis e fazem parte exclusivamente do universo do cinema. Não são músicas compostas para a cultura pop e apropriadas por produtores de cinema para seus filmes. São músicas criadas especificamente para fazer parte do universo das histórias. Grandes mestres da composição da música para o cinema, como John Williams, Hans Zimmer e Ennio Morricone, se consagraram criando temas memoráveis e contribuíram para a criação de grandes obras-primas da história do cinema. Mas por que os filmes da Marvel não criam músicas originais para servir de temas para seus personagens? Uma coisa é certa, não foi por falta de oportunidades que os grandes heróis da Marvel não têm cada um seu próprio tema sonoro. No primeiro Homem de Ferro, a música temba do herói na primeira vez que ele veste seu uniforme definitivo é bem marcante. O problema é que no segundo filme, em vez de reiterar a música e fazê-la fixar na cabeça do espectador, os produtores optaram por criar uma nova música. E aí, já no terceiro filme, quando eles poderiam finalmente fazer a música do segundo gravar na memória do público, lá vem eles com outra música nova. Isso não acontece só na trilogia Homem de Ferro, nos filmes do Thor e do Capitão América, a mesma coisa acontece. O único tema que se repete é a música em Vingadores e Vingadores Era de Ultro. Apesar de não haver leitmotifs, que são aqueles temas específicos para os personagens, as músicas da trilha sonora são sim compostas especificamente para seus filmes. A questão é como elas são usadas. Hoje existe uma convenção entre os produtores de que a trilha sonora não deve ser notada. Quanto mais despercebida ela passar durante uma cena emocionante, menos óbvio vai ser para o espectador descobrir por que ele se emociona com uma cena. Se você assistiu ao Último Segredo do Cinema, vai perceber que o uso da música no universo cinematográfico da Marvel está mais relacionado à função número 5, que é criar textura na cena. O problema é que as músicas ou estão lá no fundo, ou são bem redundantes. Elas nunca contradizem as expectativas do público. Escuta só esses exemplos aqui. Antes de continuar condenando a Marvel por suas trilhas sonoras, a gente vai dar uma olhada no histórico das músicas no cinema. Nas primeiras projeções, lá no início do século passado, quando não havia banda sonora impressa nas películas, os filmes eram acompanhados por orquestras em tempo real dentro das salas escuras. Quando a tecnologia tornou possível a junção da música gravada nas imagens filmadas, a indústria passou a levar as orquestras para os estúdios e gravar suas trilhas originais. O problema é que uma orquestra é composta por dezenas de pessoas e pagar para cada uma delas ensaiar e gravar por um longo período de tempo acabava tendo um custo muito alto para a indústria. Para solucionar esse problema, Hans Zimmer, que vocês devem conhecer de Batman vs Superman, surgiu com seu equipamento digital. Ele compunha as músicas e as executava sozinho no computador, fazendo ele mesmo o trabalho de 70 pessoas. Com a criação digital, as composições se tornaram mais baratas e mais rápidas, e contavam ou não com a contribuição sonora de uma orquestra real. Mas o mais importante é que a digitalização tornou mais amplas as possibilidades de criação de paisagens sonoras. Com o compositor usando ferramentas digitais, você brinca mais com cada nota e com cada sonoridade. Essas paisagens sonoras não estão ali para que as pessoas saiam do cinema assobiando músicas. Elas estão ali para explorar mais a textura sonora do que harmonias e melodias. É esse tipo de musicalidade que está presente nos filmes de hoje em dia, não apenas na Marvel, mas em outros estudos. Mas, que seria muito legal que cada herói tivesse um tema próprio, ah, isso seria. E aí, você queria ver temas originais para cada herói da Marvel, ou prefere a composição dos filmes do estúdio do jeito como ela é hoje? Deixe aí nos comentários, não se esqueça de curtir esse vídeo, sugerir um tema para o próximo Segredos do Cinema, e também assinar o canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri